Bom gurizada, é isso mesmo, vamos andar de moto Em Interlagos, estou com uma Z900RS, foi o que sobrou, foi o que nos disponibilizaram Se me desse uma bicicleta para eu andar aqui dentro, eu ia gostar Vamos ver o que esse amigo da S1000 vai fazer E provavelmente eu vou ficar em silêncio aqui para aproveitar ao máximo a experiência Consegui Essa Z900RS está com Diablo Rosso 4 Corsa E é isso, pneu que eu já conheço bem Não conheço muito bem a moto, mas aqui vai ser só um passeio Não vai ser nada de loucuragem, porque tem bastante moto na pista Não vai ser nada de loucuragem Vamos lá. Corrigindo, lembrei agora. Na verdade, essa aqui é a moto que está com o novo Super Corsa. Essa é a verdade. Essa aqui está com o novo Super Corsa, lembrei agora. Eu nunca lembro como é que é a nomenclatura dele, mas essa Z900RS está com o novo Super Corsa, cara. Estou andando aqui no lançamento do dia, ou da semana, enfim, da Pirelli, que é o novo Super Corsa SP4. A gente está meio devagar, que a moto chega a estar meio chocha. E eu estou louco que o instrutor deixa a gente só dar uma puxadinha. Não coisa assim! Não coisa assim! Esse cantinho aqui não é muito usado hein, medo E aí, será que vai rolar mais uma volta? Tomara que sim Agora eu acho que é a volta valendo mesmo Ai velho, vocês não tem ideia Isso é a realização de um sonho Cara, que pneuzinho legal velho Pneuzinho novo também né Ele tá novo, todo ele em si E que delícia andar com pneu novo né Ó, esse aí provavelmente é o Leandro Mello Gabrielzinho, Gabrielzinho já se emociona Será que já temos temperatura de pneu suficiente pra brincar um pouquinho? Acho que sim né Ai que agonia, a moto morta velho Ah, é muito estranho o acelerador dessa moto Parece que ele volta demais Uh, coisa boa velho Por favor, instrutor, mais uma voltinha só Achei vai hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eita, eita, quase deu o B.O., quase deu o B.O. Alguém quase atropelou, na verdade atropelaram os cones, deu uma f... Nossa, velho, quase conseguiu, e eu notei que a pedaleira tá muito próxima do chão, velho, tô acostumado com a street, essa aqui tem uma pedaleira um pouco mais baixa, eu fui trocar a marcha fazendo, inclinando, com a moto inclinada, e notei que a pedaleira tava bem próxima do chão, não dá pra abusar muito não, ou sair mais da moto. Ó, mas que medo, cara, o maluco quase, o maluco atropelou o cone, eu achei que ele ia cair. É estranho, tu não conhece o câmbio da moto, e às vezes tá sobrando, às vezes tá faltando. A gente tinha que passar aquela galera ali, é ruim de andar com muito trânsito assim, começa a ficar perigoso. E aí Vamos lá. É, cara, vocês não tem noção da realização do sonho, da satisfação, da alegria que tá sendo andar de moto em Interlagos. Putz. Que experiência, velho, que experiência. Mas agradecer demais aí ao Gabriel da Moto Mecânica Bibica e à Pirelli que nos deu essa oportunidade. Olha aí, acho que é o Leandro Mello. É o único que leva a gente na garupa, eu acho, né? E dando no meio das X10. E é isso aí, foram acho que três voltas, já foi o suficiente pra realizar um sonho de andar de moto no templo do automobilismo. Sensacional. Aqui, tô entrando no mesmo box que as Fórmula 1 entram, velho. Que loucura. Felicidade demais, meu Deus. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Que foda, ó. Diablo Supercorsa SP. Esse é o SC4? Esse é o V4. V4, né? Supercorsa SP V4. Sensacional o pneu. O cara já esquentou o pneu. A gente deu três voltas na pista. Deu pra esquentar ele. Bom demais. A mão do pneu. Obrigado.